Olá amigos internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está assistindo o vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Com dois gols de Richarlison, o Brasil resolve no primeiro tempo e vence Gana em amistoso. Marquinhos também marca de cabeça após um escanteio. A seleção sofreu pouco perigo no penúltimo compromisso antes da Copa do Catar. A seleção brasileira não teve problemas para vencer Gana nesta sexta-feira, 23 de setembro de 2022, em amistoso, disputado em Le Havre, na França. Os comandados de Tite resolveram no primeiro tempo e fizeram 3 a 0 sem sustos. Marquinhos abriu o placar e Richarlison, após assistência de Neymar, marcou os outros dois. Falta pouco. O próximo compromisso do Brasil, que no Catar enfrentará a Sérbia, Suíça e Camarões no grupo G, é na terça-feira também na França contra a Tunísia, outra seleção africana que estará na Copa do Mundo ao lado da França, Dinamarca e Austrália. No grupo D, Gana está no grupo H, que também conta com Portugal, Uruguai e Coreia do Sul. O jogo, o Brasil começou a avassalador e poderia ter criado uma vantagem ainda maior antes do intervalo. Marquinhos abriu o placar aos 8 minutos de cabeça após escanteio, cobrado por Rafinha. Aos 27, Richarlison ampliou, pegando bonito de primeira após passe de Neymar. O Pombo voltou a marcar aos 39, quando se antecipou para cabecear em falta cobrada pelo camisa 10. A lição praticamente não trabalhou. Na volta para o segundo tempo, o ritmo diminuiu, o Brasil só foi criar chance de perigo na segunda metade, quando Neymar bateu fraco após boa jogada individual e Matheus Cunha desperdiçou. Em chute de Rodrigo, defendido pelo goleiro ganês André Raier. Assustou em cabeceio na travessão, na melhor chance dos africanos na partida. Retrospecto mantido, o Brasil venceu o Gana pela quinta vez e cinco confrontos. Foram ao todo 16 gols marcados e apenas dois sofridos. Richarlison artilheiro do dia, camisa 9, com dois gols e diz Espero que o povo brasileiro acredite mais em mim. É isso aí pessoal, um abraço a todos, até o próximo vídeo.